Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarcou nesta manhã para São Paulo. Lá, às 10 horas, ela visita a 21ª edição do Salão Internacional da Construção e, em seguida, participa da cerimônia de abertura da feira. A previsão é de que a presidenta retorne para Brasília ao meio-dia de 40, chegando aqui a capital por volta das 2 da tarde. E hoje, às 10 horas da manhã, aqui em Brasília, o Ministério da Fazenda divulga melhorias no Tesouro Direto, um programa de investimento de títulos públicos destinado a pequenos investidores, pessoas físicas, por meio da internet. Para esse pequeno investidor, o Tesouro Direto pode ser uma boa opção de investimento, segura e de baixo custo. Isso porque os títulos públicos são considerados os ativos com menor risco numa economia. E ainda nesta terça-feira, também às 10 horas da manhã, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, faz um balanço sobre o trabalho de estrangeiro em 2014 aqui no Brasil. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto.